Você, ou o que? Chupa. Atene-me! Sabar, estou com os abordo. Eu não sei mais, não sei. Obrigado por curtir os vídeos e se inscrever no canal para ser notificado de mais vídeos. Não esqueça de ativar o sininho de notificação. Yama fica muito bravo e se olha no espelho e pensa quando você vai ser punido e como vai alimentá-los. Mais tarde, Yama e Nana se encontram e Nana olha nos olhos de Yama. Nana diz a Yama, vejo raiva e vingança em seus olhos. Yama se irrita com Nana e grita para saber o seu lugar. Todos dizem que Nana é uma boa pessoa e convencem Yama. Yama diz a Nana que pode começar a trabalhar às 9 horas. Nana fica muito feliz com essa notícia e se pergunta como será o comportamento de Yama. Yama quer saber tudo sobre Nana. O que você acha que vai acontecer entre Yama e Nana? Continue assistindo para obter detalhes. Nana fez uma entrada bomba na série na nova temporada e é uma questão de curiosidade como será a sua relação com Yama. Nana e Yama se olham como fogo e pólvora. Nana olha nos olhos de Yama e diz que você vai pagar por tudo o que fez. Yama diz, você é um assassino. Yama está sentado no sofá pensando no que vai acontecer. Enquanto isso, Sier morreu e Yusuf vai ao túmulo de Sier e compra flores para chorar por ele. Yusuf chora ao lado da pedra no túmulo de Sier e fica muito triste. O que você acha que José vai fazer? Continue assistindo. Yusuf chora ao lado da pedra no túmulo de Sier e compra luta no túmulo de Sier e compra o chão.